Ô, Luciana! Diga aí! Tava lembrando aqui da vergonha que eu passei outro dia no meio da redação quando eu te perguntei o que era surra de cansanção. E aí todo mundo ficou me olhando com aquele olhar assim, fulminante. Mas é claro, né, meu filho? Você é menino de condomínio mesmo, viu? Como é que não sabe o que é surra de cansanção? Não, mas entenda. É que eu achei que não era literalmente uma surra usando a planta de cansanção. Sei lá, achava que era uma metáfora pra algum outro tipo de castigo. Fiqueça, não tem metáfora nenhuma. Surra de cansanção é com certeza um dos piores castigos que alguém pode passar nessa vida. Então, eu fiquei sabendo disso quando tava pesquisando sobre as armas que Maria Filipe usava contra os portugueses na ilha de Itaparica. Pronto! Você pega um galho de cansanção, dá em alguém. A planta tem uns pelinhos assim que entram na pele e causam ardência que assim, Deus me livre. Acho que uma surra bem dada levaria uns três dias pra passar ardência. Rapaz, Deus me livre, viu? E essa estratégia de guerra, Vitor, diz muito sobre quem foi e o que representa uma das heroínas que vamos tratar nesse episódio aqui. Maria Felipa. Mulher, negra, marisqueira, que usou seu conhecimento ancestral como os efeitos do cansanção para enfrentar os portugueses. De maneira voluntária, defendendo a ilha de Itaparica, onde ela vivia. E fala muito também sobre outra heroína que usou o que podia pra defender os seus ideais. Joana Angélica tentou impedir com a própria vida que os portugueses invadissem o Convento da Lapa. Uma ação que mostra que os europeus estavam dispostos a tudo pra manter o poder. Eu sou Luciana Silva e nesse episódio vamos entender como o assassinato de Joana Angélica foi o estopim para a União dos Baianos pela Liberdade. Eu sou Vitor Vilar e vamos saber como se desenrolou esse movimento de resistência civil que tem como maior símbolo Maria Felipa. Esse é o segundo episódio do podcast Quem Fez o 2 de Julho, realizado pela Prefeitura de Salvador em celebração aos 200 anos da nossa independência. Salve a nossa história! Salve o 2 de Julho! Se você prestou atenção direitinho às aulas de história, já sabe que em 1808 a família real portuguesa fugiu pra cá. E o Brasil, incluindo a Bahia, ganhou muita autonomia e teve diversos avanços sociais a partir dali. Só que lá pros idos de 1822, por causa de uma série de eventos políticos, que ficaria algo muito longo da gente citar aqui, aí depois você pesquisa no Google, tá? Portugal queria abafar toda aquela liberdade e reforçar a condição do Brasil como o quê? Como uma colônia. E aí o clima em Salvador era de muita, mas muita repressão. Em fevereiro, foi nomeado um general linha duríssima para ser comandante das armas na Bahia, Madeira de Melo. E o nome do cara tem tudo a ver, porque ele decidiu botar vários soldados nas ruas pra descer a madeira em todo mundo, que era considerado ameaça ao domínio português. Tá bom, mas por que a gente tá falando de tudo isso? Porque daí vem a história de Joana Angélica de Jesus, que na época era a madre superiora do Convento da Lapa. Até hoje, se você subir ali da Estação da Lapa em direção ao Colégio Central, vai ver que esse convento que fica do lado é enorme. Imagine então naquela época. Pois bem, os soldados de Madeira de Melo decidiram procurar revoltosos dentro do Convento da Lapa. Passaram pela porta de entrada, pelos arcos e na hora de entrarem no claustro, que é onde as freiras ficam isoladas, encontraram Joana Angélica dizendo, vocês só entrarão passando por cima do meu cadáver. Daí um soldado golpeou Joana Angélica com uma baioneta e no dia seguinte a abadessa faleceu. O crime chocou Salvador inteira, como nos conta o historiador Rafael Dantas. Afinal, o que representa a morte de uma religiosa em 1822? Representa que os portugueses estavam dispostos a tudo. O que tinha de espaço mais sagrado em Salvador naquele contexto? Igrejas e conventos. Se o general tá mandando, autorizando a entrada de soldados em um convento onde o homem não entra, imagina o que pode fazer com as outras casas da cidade do Salvador. Então, quando a morte se alastrou para além do muro do convento, a cidade entrou em crise, em pânico. Todo mundo preocupado, pensando que poderia também ser vitimado ou ter suas casas invadidas, como aquele episódio no convento da Lapa. Inclusive, nas semanas depois, causou um certo medo na cidade que muitas famílias saem de Salvador e vão para o recôncavo, aqueles que podem fazer isso. Era muito comum naquele contexto, principalmente por conta do cenário açucareiro, o açúcar é o grande produto de exportação ao lado do fumo, não podemos esquecer que estamos falando de uma sociedade escravista no século XIX. Muitas famílias que tinham suas casas aqui vão para o recôncavo, para os seus engenhos, para suas casas de campo e ficam lá. Quem tinha família também no interior acaba saindo de Salvador por conta desse medo que pode acontecer. A violência portuguesa em Salvador gera demais, mas a morte da religiosa, de maneira tão fria, fez os baianos dizerem Chega! Não dá para cravar que Joana Angélica foi a primeira vítima de Madeira de Melo. O fato é que ela virou uma mártir e o assassinato dela foi o estupim para muita coisa que aconteceria nos meses seguintes. Como Rafael Dantas falou, muita gente fugiu para as cidades do recôncavo, como Nazaré, Santo Amaro e Cachoeira. Nas três cidades, em junho, Dom Pedro I foi reconhecido como o regente único do Brasil e também foi organizada a resistência que derrotaria os portugueses no ano seguinte. Tivemos aqui de abertura a atuação de uma mulher no século XIX e na década de XX. Isso é muito importante para a gente falar. Porque não foi um bravo soldado, um homem da elite baiana daquele contexto, que se destacou como herói nesse contexto. Não, foi uma religiosa. Foi uma mulher onde não necessariamente esperaríamos, se lembrássemos uma história tradicional daquele período, que se destacou nesse momento enfrentando os soldados portugueses. Então, João Angélica, nada mais, nada menos, abre esse grande repertório de acontecimentos que vão ser importantíssimos para a gente compreender o processo de dependência. Ter acontecido isso em 1822, logo no início, em fevereiro, não deixou de ser significativo, porque isso, de uma forma ou de outra, marcou um pânico na cidade e, sem dúvida nenhuma, alimentou esse acirramento entre portugueses e baianos nesse processo. Mas quem era essa mulher tão importante para a nossa história? João Angélica ficou conhecida em Salvador após o seu martírio, porque até então, em 60 anos de vida, ela foi muito discreta, respeitadíssima na hierarquia religiosa, mas desconhecida para a sociedade. Naquele contexto, século XVIII e século XIX, o papel da mulher, de uma forma ou de outra, estava muito delimitado ou imposto, quando a gente para para pensar os padrões que eram impostos para as mulheres naquele período, ou seja, os padrões de gênero. Isso vale para João Angélica, isso vale para Maria Quitéria, isso vale para a questão de Maria Filipa, não só com um recorte de gênero, como também um recorte racial, especialmente. João Angélica vem de uma família muito estável, naquele contexto, de baianos. As mulheres, nos mais diversos aspectos, naquele período, ou eram educadas ou criadas para ficar em casas, se casar ou seguir uma vida religiosa. Isso acontecia em muitas famílias. Algumas das filhas eram, inclusive, direcionadas para os conventos, para ser freiras ou outro tipo de hierarquia naquele contexto religioso de Salvador e do contexto baiano. Então, tanto Recôncavo como Cachoeira, Santo Amaro e, principalmente, a cidade de Salvador, tinham os conventos que eram símbolo desse período. O próprio convento da Lapa, o convento do Desterro, aqui na cidade. Segundo Rafael, a imagem de Joana Angélica em frente aos soldados portugueses resistindo rodou rapidamente o Brasil todo. Estampada em selos, postais, pinturas, ou seja, ela se tornou um dos primeiros ícones da independência. Só que assim, a imagem de Joana Angélica ultrapassa um pouco o próprio feito dela. Imagine aí quantas pessoas foram, assim como ela, mártires e vítimas da tirania. É que muitas não foram sequer documentadas. Então, Joana Angélica tem esse lado também, o de representar inúmeras pessoas inocentes que acabaram morrendo. Então, sim, entre 22 e 23, outros tantos baianos, habitantes de Cachoeira, Santo Amaro, do Sertão, dos arredores de Salvador, foram penalizados, foram mortos durante esse processo. A morte de Joana Angélica, a atuação da Maria Quitéria, a provável atuação da Maria Filipe, evidencia justamente tudo isso. Personagens, anônimos ou não, evidenciados ou silenciados ao longo do tempo, que retratam toda essa participação popular na cidade de Salvador e nos outros lugares que foram cenários de guerra também. Pense, como você disse, em um convento aconteceu isso. Imagine o que aconteceu nas ruas, imagine o que aconteceu nesses matos que rodeavam Salvador. Rafael Dantas citou aí um nome maravilhoso. Maria Felipa. Pense numa heroína que representa muito. Mulher, negra, escrava, liberta, uma marisqueira que lutou voluntariamente contra os portugueses, usando tudo o que podia. É muito importante associar o desempenho de todos esses heróis e heroínas. Sabemos que Maria Felipa era preta, pobre e analfabeta. É o único documento que nós temos, é uma queixa-crime feita por uma mulher preta, pobre e analfabeta, em Itaparita. E não havia nenhuma outra Maria Felipa. Já se procurou e tudo quanto é de arquivo da época não se encontrou. Ela, segundo a memória popular, organizou um grupo de mulheres, o que não quer dizer que fossem mulheres apenas. E esse comando de Maria Felipa, essa tropa, esse batalhão, atuava junto da faixa marítima. Então, assim, elas eram marisqueiras, o que não quer dizer que todas elas eram marisqueiras. Poderia ser que uma trabalhasse na roça. Maria Felipa foi fundamental, segundo a memória popular, na guarnição da praia. As histórias se multiplicam, as pessoas falam sobre a surra de cansação, sobre o incêndio dos navios. E o que é mais importante é que, através dessas histórias, o pessoal afirma a participação de todos nessa guerra. Mulheres, homens, roceiros, pescadores, marisqueiras. Esse aí foi Milton Moura, pesquisador e professor de história da UFBA. Como ele disse aí, Maria Felipa e seu grupo teriam sido fundamentais para que os portugueses não tomassem taparica onde ela vivia. Organizaram trincheiras e obstáculos nas praias, montaram armadilhas, tocaram fogo nos barcos ancorados. Ou seja, meu povo, isso é a essência da resistência popular. Como explica o historiador Murilo Melo, atualmente vários estudos estão sendo realizados para encontrar documentos que comprovem a existência dela. O que se tem de Maria Felipa é de sabedoria oral. Várias histórias contadas ao longo de séculos pelos moradores de Itaparica. Então, hoje, a visão que tem sobre Maria Felipa é que ela liderou as marisqueiras, pessoas menos abastadas, com menor poder aquisitivo. E elas atraíram portugueses para a praia. Muitas dessas narrativas são orais. Afirmam que elas atraíram com um cunho, talvez, sexual. E quando os portugueses, os soldados, se encontravam de uma maneira facilmente de ser abatido, elas deram surra de cansação neles. Então, essa é a construção de narrativa que se tem hoje sobre Maria Felipa. Certamente, no futuro, será alterado como as construções de narrativas históricas são alteradas ao longo do tempo. Se ela existiu mesmo ou é uma lenda, pouco importa. O que importa é que Maria Felipa simboliza várias e várias mulheres que lutaram para que a independência ocorresse. E sobre isso aí, esqueça, não há contestação. Mas, independente dela ter existido ou não, a gente teve Marias Felipas, a gente teve personagens parecidas, marisqueiras, pescadoras, que contribuíram direta e indiretamente nas lutas que estavam se processando pela independência da Bahia. Vi de que a ilha de Itaparica sempre foi muito desejada por Portugal, por ela ser tão importante estrategicamente no campo militar. Portugal sempre quis tomar de assalto aquele sítio. E pessoas participaram diretamente com o poder aquisitivo da luta. Pessoas também sem poder aquisitivo fizeram partes e foram importantíssimos nessas batalhas. Tanto impedindo o acesso e a tomada de Portugal da ilha, como impedindo também na parte continental a gente vai ter uma batalha fundamental que é a batalha do funil. Então, hoje a gente não pode comprovar a existência de Maria Felipa. mas personagens que tiveram uma vida muito similar à Maria Felipa que é apresentada na nossa contemporaneidade existiram. Nesse podcast aqui falamos de Joana Angélica, falamos de Maria Felipa e olha que nem chegou ainda o episódio de Maria Quitéria. Esse é um traço fundamental da independência do Brasil na Bahia e que cá entre nós não tem nada igual no país e quiçá no mundo. A nossa liberdade tem como heroínas pelo menos três mulheres. Então, a Bahia logra para o Brasil uma série de heróis que estão além desse repertório dos heróis tradicionais, dos vultos tradicionais brasileiros, dos imperadores, dos homens que são sempre lembrados. Legamos ao Brasil heroínas, mulheres como Joana Angélica, Maria Quitéria, Maria Felipa, que passa a ter um novo interesse principalmente nessas últimas décadas, ressaltando essa importância, esse protagonismo das mulheres e especialmente das mulheres negras. Tínhamos conversado anteriormente, né? Tanto Joana Angélica como Quitéria, Maria Felipa, etc., entre outras mulheres, representam especialmente essas outras tantas mulheres que jamais saberemos como participaram ou como atuaram durante o processo de dependência. Claro que a gente sabe que uma guerra é feita por diversos agentes, tanto homens como mulheres, crianças, idosos. É impossível falar de uma guerra sem falar da participação das mulheres. O que aconteceu é que durante muito tempo, especialmente no século XIX, a narrativa oficial que foi escalada era a narrativa sempre do privilégio dos homens brancos, etc., dessas figuras ligadas a um comando de uma situação. Mas a gente sabe, e que bom que isso aconteceu, que ao longo de um outro tempo e com outras pesquisas, com outras descobertas, outros tantos agentes começaram a ser revelados que também traduzem o que significou a independência do Brasil na Bahia. Na comemoração dos 100 anos da independência, a avenida onde está o Convento da Lapa recebeu o nome dela, Avenida Jona Angélica. E em 2018, ela foi reconhecida como heroína da pátria. Mesma lei que reconheceu Maria Felipa como heroína da pátria. Agora, nos 200 anos da independência, Salvador vai ganhar a sua primeira homenagem a Maria Felipa. A prefeitura vai inaugurar um monumento em homenagem a ela na Praça Cairu, do ladinho do Mercado Modelo. Esse foi o segundo episódio do podcast Quem Fez o 2 de Julho, realizado pela Prefeitura de Salvador em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil na Bahia. Salve a nossa história, salve o 2 de Julho. Ainda teremos mais dois episódios lembrando histórias de heróis e heroínas da Bahia. O próximo vai lembrar os feitos de Maria Quitéria e de João das Botas e tudo o que eles representam para nós. Valeu pela audiência e até lá! Música